Bora falar de números em Portugal? Vamos ficar por dentro de dados atualizadíssimos desse ano? Antes, deixa eu te mostrar isso aqui. Se você tá indo viajar por agora ou preparando a sua mudança de vida, confira no site vai.promo.com.br posso te mostrar o que você precisa para a sua viagem. Tá de mudança para Portugal? Faz igual eu fiz, viu? Traz seu seguro viagem para o primeiro mês. Você vai ver que sai bem baratinho e assim você vem coberto se algo acontecer com a sua mala, com seu voo ou com algum imprevisto na chegada por aqui. Você contará com suporte em português e com uma empresa entre as melhores classificadas no Reclame Aqui. Agora anota aí o cupom, posso te mostrar 20 e garanta 20% de desconto em qualquer seguro viagem. Bom, você sabia que quase 400 mil brasileiros vivem legalmente hoje em Portugal? Isso representa cerca de 40% da população estrangeira no país. Só nesse ano, aproximadamente 153 mil brasileiros adquiriram um título de residência. Esse é um aumento de 36% em relação ao ano passado. A maioria dessas pessoas já estavam aqui em Portugal e aguardavam pela manifestação de interesse. A maior incidência de brasileiros em Portugal está nos conselhos de Lisboa, Cascais, Sintra, Porto e Braga. O CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, justifica esse aumento com a criação do novo modelo de concessão de autorizações de residência para os cidadãos da Cplp, a comunidade de língua portuguesa que tanta gente fala por aqui. Desde março desse ano, foram mais de 154 mil imigrantes lusófonos que solicitaram a autorização de residência através desse portal. E mais de 140 mil já receberam o documento. Os brasileiros representam 74,5% dos pedidos de autorização de residência pela Cplp, seguido dos angolanos com 9,6%, São Tomé e Príncipe com 6,4%, Cabo Verde com 4,4%. O CEF comunicou que o processo para a RCplp é informatizado e envolve consultas automáticas de segurança, estando, segundo o órgão, com atualmente mais de 6 mil pedidos em análise minuciosa. Os dados provisórios do CEF indicam que residem atualmente em Portugal cerca de 980 mil cidadãos estrangeiros com autorização de residência, isso de todos os países. E se formos falar sobre os estrangeiros que trabalham no país e descontam para a segurança social, chegamos ao número de 660 mil trabalhadores estrangeiros em Portugal. Esse número era de apenas 120 mil em 2015. Desses 660 mil, mais da metade são da comunidade de língua portuguesa, cerca de 360 mil. A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, destacou que Portugal precisa de trabalhadores estrangeiros para suprir a falta de mão de obra local. Por enquanto, o site cplp.pt, onde pode ser solicitada autorização de residência Cplp, está disponível para quem fez o pedido de manifestação de interesse até o dia 31 de dezembro de 2022 e também para quem tem um visto emitido pelos consulados portugueses em países da Cplp após o dia 31 de outubro de 2022. O processo não é obrigatório aos que preferem seguir com a sua manifestação de interesse e aguardar serem chamados pelo CEF e também os que vieram com o visto e preferem tirar a R convencional, indo na data indicada no agendamento do CEF. Aos que chegarem aqui em Portugal com o visto, mas sem o agendamento, isso tem acontecido bastante nos últimos meses, saiba que é possível solicitar a data para o comparecimento e entrega dos documentos ligando para o CEF. Eu vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo, tá? Se você está vindo com família, eu deixo aqui a minha super recomendação em solicitar ainda do Brasil ou do seu país de origem o visto de acompanhamento familiar e assim virem todos já com documento permitindo a entrada legal em Portugal e com o agendamento para solicitar autorização de residência. Isso porque infelizmente vai fazer um ano que o CEF não abre vagas para o reagrupamento familiar, ou seja, tem muita gente sem a documentação no país. Não há nenhuma data para novas vagas de reagrupamento, isso engloba tanto a R convencional quanto a R Cplp, tá? Portanto, eu super recomendo, se ainda você está fora de Portugal fazendo o seu processo de visto e quer trazer a sua família, infelizmente, para o caso do visto de procura de trabalho, o acompanhante ainda não é permitido tirar o visto, mas em todos os outros casos de visto de residência, é possível pedir aí o acompanhamento familiar. Você vai fazer o processo, tem um vídeo aqui no canal explicando como é que faz também, você vai fazer todo o processo de pedido de visto mesmo, tá? Por isso, eu super recomendo virem já com esse pedido para não chegarem por aqui e correr o risco de ficar muito tempo aguardando a documentação. Eu tenho colegas que chegaram por aqui, a família inteira já com o visto, né? O portador do visto principal e os outros como o acompanhamento familiar, todos já autorizados em um mês e meio, eles já estão com todos os documentos, até número de utente. Isso facilita muito a vida para quem está vindo e recomeçando por aqui, né? Então, vai por mim, faça esse caminho para você não se arrepender. Se você está pensando em se mudar para Portugal, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade. Hoje tem novos links aqui embaixo, ó, para você, com parcerias que eu posso te mostrar, fechou com empresas muito sérias, experientes aqui de Portugal, que vai facilitar aí a sua vida, tá? Tem ali, ó, indicação de relocation, de empresa para telefonia e internet em Portugal, para comprar e até financiar o seu carro por aqui, viu? Está tudo na descrição do vídeo aqui embaixo. Bora fazer essa comunidade, então, de pessoas bem informadas crescer, na verdade? Compartilhe o vídeo à vontade, deixe suas dúvidas e comentários aqui embaixo, eu adoro ver vocês por ali, viu? Eu sou a Nacarolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho